E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto E7 Plus. A dica é sobre como você adicionar uma conta Google no seu celular. Funciona assim, você precisa de uma conta da Google para que você consiga utilizar os serviços do Google Drive para armazenar arquivos, do Google Fotos para guardar fotos e acessar fotos, assim também como ter aí a possibilidade de instalar aplicativos pela PreStore, usar aí o envio e recebimento do Gmail, vincular com o Google Chrome e com o Google, entre outros benefícios. Para adicionar uma conta Google, você vai clicar para cima e vai procurar pelo aplicativo Configurações. Está aqui o Config, posso clicar em Configurações. Depois é só descer até aqui no final da tela, quase no final da tela, onde você tem a opção de Contas. Então você pode clicar em Contas e aqui você tem as contas que já estão conectadas e você pode adicionar novas contas. Então eu clico em Adicionar Conta. Ele pergunta sobre qual produto que você quer adicionar uma conta. No nosso caso é sobre o Google, então eu vou colocar aqui em Google. Depois ele vai verificar os dados. Você tem que nessa tela estar aqui conectado em uma rede 4G ou rede Wi-Fi. Aí ele vai perguntar qual que é o e-mail e o telefone da conta. É só você colocar esse e-mail e clicar em Próxima. Vou colocar nesse momento aqui e vou clicar em Próxima. Depois que você colocou aí já o usuário, o e-mail, você vai colocar a senha. Você pode deixar marcada essa opção aqui de Mostrar Senha. Vai digitar a senha e clicar em Próxima. A senha estando correta, ela vai aparecer aqui, o nome do e-mail lá em cima. E você vai clicar aqui que concorda com os termos da Google. Clica em Concordo. Depois vai vir aqui ainda mais uma opção sobre o backup e o armazenamento. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a playlist com vários outros vídeos que já foram gravados sobre o Motorola Moto E7 Plus. Ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixe o sininho ativado para receber a notificação de novos vídeos. Assim você fica por dentro de todas as gravações aqui do canal. No mínimo temos dois vídeos novos sempre e todos os dias. Então, tem aqui a opção fazer backup no Google Drive. Eu não quero. Vou clicar aqui para cima e vou aceitar. Feito isso, você vai notar que agora a conta já foi adicionada aqui junto com as outras. Tem Facebook, essa conta e o WhatsApp. Posso clicar ainda em Adicionar Conta. E nessa tela, escolher de novo aqui Google. Quando você clicar em Google, ele vai verificar os dados novamente. E você pode adicionar uma outra conta da Google. Porque você pode ter várias contas conectadas ao mesmo tempo. E basta você escolher qual é a conta que você quer instalar aplicativos na Play Store. Qual é a conta que você quer salvar aí os backups do WhatsApp. Ou qual era a conta que você quer acessar os seus e-mails. Entre outras opções. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau.